Bom, saudações catingueiras a todos e a todas. Assim como existe aquele bordão parafraseado pelo Centro de Estudos da Cunha, de que o sertão ainda não virou o mar, mas é que o mar já virou o sertão, eu quero deixar a minha impressão sobre a relevância da revista Canudos do Sérgio Nebre. E partindo dessa epígrafe, eu complementaria dizendo que a revista continua virando e revirando os nossos sertões como uma ferramenta de interação entre esses nossos dois mundos. Dessa forma, eu acredito que a revista Canudos contribui e vem contribuindo para a construção de uma narrativa de um novo olhar, não somente sobre, mas a partir desses dois territórios. Portanto, eu congratulo a equipe do Centro de Estudos da Cunha Donnebre pela... por essa revista, né, que muito tem contribuído para pesquisadores, para estudiosos, principalmente para esses estudiosos do sertão e nordestino. Estudos da Cunha Donnebre